É muito feliz. Já vamos, Diniz, já vamos, Fih. Tá bom, meu filho? vamos lá, o copo? vamos lá, que isso? vamos lá, que isso? vamos lá, meu filho vamos lá vamos lá! tá bom? é o dia fechou o dia fechou E fechou, bela. Oh, oi. Oh, oi. Oh, oi. Tu veux pas de calma? Moi aussi, tu veux un calma. Oh, ben quand même, mon petit chat. Ben oui, ben oui. Ben oui, mon bébé. Allez. T'as fini de manger? Hein? T'as fini de manger? Mon capucin. T'as fini de manger? Oh, tu veux dire. Alors, ben oui. J'arrive, Benny. J'arrive, Benny. T'as fini de manger?